Olá pessoal, amigos do canal aí, irmãos na obra, opinião sincera, é mais um vídeo de dica extra para vocês aí. Bom, o que a gente quer estar falando aqui agora para vocês aqui a respeito aqui, umidade na parede, né? Que aí é um conjunto de coisa, é umidade que vem do chão aqui, no caso a gente está olhando aqui também que o reboco foi fraco, foi dado uma massa fina, com pouco cimento, aí fica esfarelando e o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Nós vamos dar um fundo preparador, fundo preparador, que o que acontece fundo preparador? Esse aqui é a base d'água da marca Souvenir, que é muito bom por sinal, uma marca que a gente usa bastante, pega nas obras aí, e aí fica essa dica aí, o que a gente vai fazer? Como fica esfarelando, sempre soltando, até quando descasca a tinta, quando a pessoa passa tinta de marca muito ruim na parede, fica descascando, a gente acontece, fica soltando aquela areia e aquela película, esse fundo preparador aqui, ele parece uma água, tá? Vocês abrirem, vai parecer uma água, parece uma água mesmo, mas o que que acontece? Essas partículas soltas que estão ali, a gente passando ele, ele vai grudar e não vai deixá-la mais soltar, e daí nesse caso aqui, a gente não vai usar, nesse caso, ou caso parecido, não vamos usar de maneira nenhuma a massa corrida, sempre massa acrílica, nas paredes de umidade interna e externa, sempre massa acrílica. Por que massa acrílica? Porque ela é mais resistente. Então agora eu vou estar aplicando aqui, ó, ó, parece uma água mesmo, olha aqui, ó, incrível, parece uma água, ó, que é pra não soltar mais. A gente, isso aqui é um fundo preparador e uma pré-preparação pra a gente aplicar depois a massa acrílica, ó. A gente vai dando ele em um lugar que fecha bem, ó, tenho certeza, ele escorre bastante, ó, não precisa enxarcar muito o pincel. Qualquer pessoa pode fazer esse trabalho aí, tá, gente? Isso aqui não precisa ser nenhum mestre em pintura ou em acabamento, é só seguir essa dica aí e vai dar tudo certo. Olha aí, maravilha que fica. Então aí depois que a gente fizer essa aplicação aqui, nós vamos deixar secar, vamos deixar curar aqui, né, uma hora, duas horas e vão vir aplicando a de mão da massa acrílica, que eu vou estar mostrando aí também pra vocês. Vou estar mostrando aí pra ficar bem. É uma coisa também importante que eu não falei pra vocês, isso aqui vai se repetir em vários ângulos da casa, mas a gente não vai estar mostrando toda a casa, no caso, mas... Você vai ver boa parte aqui, nós vamos mostrar o básico pra vocês, pra ver como é que fica, né, pra vocês terem bem a noção do que acontece. Então tá, a gente fez a aplicação aqui, agora vamos esperar secar e vamos vir com a de mão da massa acrílica. Então tá, pessoal, continuando, a gente já deu o fundo preparador aqui, né, daí o próximo passo, então, o que que é? A massa acrílica, que é pra nós estar fazendo o reparo aqui, né, passemos o fundo preparador e tomamos a massa acrílica. Então, o que que acontece? Então, o que que acontece? A gente vai dar uma sovadinha nela aqui, né, rato aqui, massa acrílica. Vão estar passando uma de mão aqui pra estar passando, pra estar reparando esses desníveis aqui na parede. Lembrando pra vocês que a massa acrílica é uma massa mais ruim de estar lixando, então quando a gente passa ela, a gente procura não deixar ela com muita... Muita sobra, pra não sofrer no lixar depois. Mas daí a gente também vai estar usando a lixadeira pra usar, né. E já tem no outro vídeo nosso mostrando como usar a lixadeira e os tipos de lixadeira, parecendo um cardzinho aí. Por que a massa acrílica e não a massa corrida? Porque a massa acrílica ela tem uma resistência maior, que é massa corrida. Então é por isso. Ela vai ter uma resistência maior pra umidade. Ela é usada bastante externamente. Então ela tem uma resistência bem maior. E o que que acontece, pessoal? Como aqui... Já é... Não... Vai precisar uma segunda de mão. No caso daí nós vamos dar essa de mão aqui agora. Esperar o tempo pra secar, né. A massa, provavelmente no outro dia. Que é a melhor maneira que tem, deixar 24 horas secando. Vamos lixar e passar a segunda de mão. Até ficar uniforme assim, né. Até a gente ver que ficou a parede legal. Depois sim, fazendo isso aí... Passando a segunda de mão. A gente já deu uma mexadinha aqui. Quebrou aqui e passou a segunda de mão. Pra dar mais uma emparelhada. Aí sim que a gente vai vir com o selador aqui. Vai passar o selador e depois fazer a pintura. Pra fazer o encerramento do serviço. Aqui está bem... Bem grande o reparo pra fazer. Vai ter que dar uma... Vai ter que dar uma engrossada na massa. E aplicar mais de uma de mão. Vamos lá. 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 É isso aí então pessoal. Essa aí é a dica de hoje. Nós queria compartilhar com vocês então. Obrigado e até a próxima aí.